Música Primeira falta brasileira, bola tocada no segundo pau GOOOOOOOL Do Brasil, do Brasil, espetacular a chegada do Álvaro Lá no segundo pau, a cobrança da falta pela direita Sai na frente o Brasil, nos 3 minutos da etapa inicial Olha a Bélgica Olha o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Brasil, ele de novo Álvaro, zagueiro central no escanteio cobrado da direita Subiu firme no meio da zaga Testou no meio do gol, venceu o gilet Olha o que o zagueiro, olha o que o capitão ia fazer Que coisa, hein? De novo, largou de graça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Brasil Número 13 Éder É um jogo dos zagueiros, hein? Na marca dos 31 e 45 Fez o que pôde aí o gilet Paulo César É impedido, hein? Não? Diz que valeu Aí o Alex com o gol vazio meteu lá dentro GOOOOOOOL Do Brasil Alex, número 10 Aos 41 minutos da etapa inicial Uma dividida ali E o goleiro ficou Não sei Pelas imagens, né? Que tranquilidade Agora é só fazer Afunda GOOOOOOOL Do Brasil Um toque de classe do Alex, número 10 Alex, número 10 Quinto gol brasileiro Josephor Link, gol bonito E esse valeu a entrada Com o Luciano do Vale Tostão e Oswaldo Pascual A melhor cobertura da Copa América Está aqui na bande Olha o Brasil chegando GOOOOOOOL Do Brasil Alex recebeu no corredor Deixou com o Rony E o Rony de pé direito Guardou Com a bola tocando no poste direito Vensilê 6 a 0 para o Brasil Gol de Rony Número 18 Na marca dos 22 minutos O Zanforlin já comentou aqui Que joga numa função diferente Daquela que habitualmente exerce, né? Olha que presentaço GOOOOOOOL Do Brasil Rony de Lê Deixou um presentaço pro Rony Aos 33 minutos do segundo tempo É o sétimo do Brasil Na primeira jogada de fundo Com a presença do Éder Indo até a linha de fundo Fazendo o cruzamento O goleirão contribuindo Essas oitavas de final Pelo critério do terceiro colocado Os três melhores terceiros Subiram Olha a confusão do Brasil Ficou o goleiro O gol ficou livre GOOOOOOOL É mais um do Brasil É mais um do Brasil dele Adailton Número 11 Oitavo gol do Brasil 8 a 0 Essa aí passou Todo time foi cumprimentar O Adailton Que até então Não tinha feito Nenhum gol na partida Quer dizer É um time solidário E ele faz O seu décimo gol Dessa pressão Uma hora falha mesmo Olha aí Olha que pegada do Alex Olha a finta O gol ficou livre De pé direito GOOOOOOOL Gol do Brasil Espetacular O Alex Deu aquele drible famoso De rodeio Em cima do goleiro Gilet E com tudo escancarado Fez mais um Para a equipe do Brasil Alex É o nono Na marca dos 40 minutos Do segundo tempo E aí empurrou E tem mais hein Olha que toque bonito Gol do Brasil Agora foi a vez do Júnior Número 17 Eu dei uma brecadinha aqui Porque foi tão parecido O complemento do toque final O estufar das redes E o corte Será que estou narrando o replay aqui? Mas não É o décimo gol mesmo Da equipe do Brasil Que bom Veja a assistência do jogador Adailton Ele toca Pelo lado direito Olha que categoria 10 a 0 Vamos parar por aí Tá fazendo 10 a 0 Na Bélgica Fez 3 a 0 Na França E fez 2 a 0 Na equipe Da África Los 40 minutos 5 minutos Igreja